Te Querer Tudo é somente Te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de ti feito cigano Cigano Me jogar sem me ver Viajar Entre pernas e delícias Conhecer Pra notícias dar Devar-se a sua vida Resistir Ao que pode o pensamento Sabe chegar no seu melhor momento 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 Pra ficar E ficar Juntos Dentro Olhas Tudo ali as claras Deixar crescer Até eu romper Amanhã Com O mar está sereno Olha lá As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É Demais esta cidade A gente vai ter um dia de calor 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 Juntos Juntos Dentro O mar Tudo ali as claras Deixar crescer O mar Seu O mar Cerro O mar Ciclo Deixar crescer O mar Ciclo O mar Estão Na Ticlo Ciclo Deixar Ciclo O mar Ciclo de Ciclo Deixar Ciclo Amor, calor